Bom, agora temos estes meios com esta capacidade, portanto o mundo é radicalmente diferente. Isto nunca foi verdade. O processo é cumulativo, porque as pessoas não desaparecem quando o meio muda. E muitas vezes até é disso que se trata, o meio muda. Um meio novo é sobretudo uma extensão, um aprofundamento, uma complementaridade de coisas que os entrados fizeram. Foi sempre assim. O jornalismo não foi a UER, não foi a Cambridge Analytica a pôr uma pistola na cabeça de um eleitor britânico ou norte-americano a forçá-lo a votar de uma determinada maneira. É exatamente porque eu reconheço o papel decisivo que o jornalismo, com J maiúsculo, deve continuar a desempenhar, que tudo aquilo que passa pelo jornalismo hoje, tentando ocupar esse espaço, sem estar à altura desse cumprimento, é, por mim, denunciado, dissecado e transmitido como uma falácia. Quando nós convidamos para as redações, para as ligas empresas, proprietárias dessas redações, gestoras e gestores, que pensam uma notícia como um conteúdo, nós não podemos estar à espera que a notícia seja vista como outra coisa que não como um conteúdo. Hoje, nós estamos a investir na forma, na embalagem, e não no conhecimento, porque achamos que o importante é alcançar as pessoas onde elas estão, usando os suportes mais sofisticados que temos, mas quase como se o alcance e se o benefício resultante da sofisticação deixassem de ser meios para os fins e passassem a ser os fins aos próprios. O que é importante é alcançar. O que é que se diz depois do alcance? Isso. Um departamento de marketing depois diz-nos. Podemos chamar a uma máquina o labrador, podemos chamar a um robô ou um android professor. Não estiveram sempre essas categorias associadas, para o lado da profissão ela própria, às características da pessoa e à forma como ela estabelecia vínculos com quem dialogava. Quer por inclinação pessoal, até prévia à minha formação académica, que era depois capacitada por essa formação, eu sempre fui da opinião de que nós... Vamos pôr as coisas antes nestes termos. E talvez isto esteja já definido parte da minha posição e porque tenho algumas das respostas que vou ter. Nós fazemos a nossa própria história, mesmo que a façamos em condições que não são absolutamente escolhidas por nós. Ok? Nós quando nascemos e somos educadas e educados, fazemos um mundo que tem determinadas estruturas, que já cá estão, que nos colocam determinadas oportunidades, desafios, mas a resposta que vamos dando, por muito que possa ser condicionada por essa estrutura, resulta também muito dos nossos próprios processos cognitivos e decisórios. Nós fazemos escolhas que estão em linha com os nossos objetivos de vida, com as coisas a que ambicionamos, as coisas que queremos alcançar, determinada qualidade de vida, determinadas experiências, etc. O que significa que há sempre um papel para o contexto. Ok? Nós, como espécie, sempre fizemos escolhas informadas por esses contextos, sempre foi deles que tirámos o sentido, a importância e que atribuímos às coisas que estavam disponíveis à nossa volta e dentro dessas coisas sempre tivemos técnicas e tecnologias designadamente de comunicação. Desde emitir sons com a nossa garganta, até começarmos a gravar determinadas mensagens em suporte, onde essa gravação era possível, ou em energia, ou em pedra, ou o que fosse. Portanto, sempre que eu sou desafiado a pensar, o papel que determinados meios têm, em determinados contextos, o meu primeiro olhar é para o contexto, não é para as características do meio. O que era viver-se naquele tempo, naquele sítio, naquela altura, com pessoas à volta que tinham também elas determinadas experiências, determinados objetivos, determinadas culturas que partilhamos e que ajudam a pensar, as escolhas que fazemos todos os dias. E só depois de compreender o que é que esses contextos e culturas são, de que medida é que condicionam ou informam as nossas escolhas, é que eu posso partir para tentar compreender cada pessoa nesse contexto e, finalmente, o que é que dentro das ferramentas e técnicas e tecnologias que existiam nesses contextos, a pessoa decidiu usar para servir que propósitos ou objetivos. portanto, o raciocínio, para mim, é sempre este. É o onde, o quando, o por quem, o para quê e só depois o quê. É um bocadinho como fazer escolhas para fazer um trabalho. Nós sabemos o que o trabalho espera, quem nos desafia para fazer o trabalho espera que façamos com o eu, temos objetivos para cumprir, temos expectativas para satisfazer e, em função de todas essas coisas, depois fazemos escolhas informadas sobre os meios que nos servimos para responder a esse desafio. Quando eu olho para as tecnologias que temos neste momento, eu penso que elas são, sobretudo, instrumentos de capacitação de características comunitárias, individuais e contextuais. Tendo nascido quando nasci, eu passo a ser uma criança, um adolescente, que vive muito à base de diversões, que tem uma natureza muito pouco sofisticada em termos tecnológicos, brincadeiras de rua, coisas desse género, que eram coisas muito mais físicas, e acompanho a disponibilização crescente de tecnologias que permitem outro tipo de entretenimento, outro tipo de experiência do mundo. Mas, da mesma maneira que no passado, pessoas diferentes em sítios diferentes deram utilizações e propósitos ao que tinham à disposição, também eu, no meu tempo de vida, fui adaptando aos meus objetivos os meios que tinha à disposição. E acho que é sempre mais realista, e intelectualmente mais honesto, mais fundamentado, mais defensável, um exercício de reflexão sobre o que papel, e a formulação quanto a mim deve ser esta, que papel é que as pessoas que se serviram de determinados recursos quiseram dar aos recursos que se serviram. Porque isso coloca sempre a pessoa e o contexto como as variáveis mais importantes na caracterização da autorização que fazem dos meios. Infelizmente para mim, como já aconteceu no passado e foi mais tarde denunciado, nós estamos neste momento ainda na fase pré-denúncia dessas leituras muito determinísticas. Ainda estamos numa fase que muitas vezes, brincando com coisas séries, eu chamo a fase do encantamento ou do fascínio. Ainda pensamos muito o que é que as características deste meio permitem que eu faça com ele, mas é como se eu fosse figurante do processo, não como se fosse o ator principal dele, ou a pessoa a quem a responsabilidade deve ser pedida por utilização quintilidária. Não é difícil perceber porque é que algumas destas coisas nos encantam tanto, porque há quase um aspecto mágico associado a elas. É mais fácil concretizar a nossa imaginação através destes meios, porque a visualização destes resultados é muito maior. Antigamente, quem escolhesse ler um livro, uma história ficcional, por exemplo, eu lia muita ficção, muita banda desenhada enquanto crescia, e não era difícil deixar-me encantar ou fascinar pelo que seria viver naquele universo. Mas eu não tinha uma forma como, entretanto, veio a surgir. E esta palavra aqui é decisiva, e eu presto muita atenção à implicação da utilização de certas palavras, se a palavra forma, não havia uma forma de eu transmitir a outras pessoas a leitura que a minha imaginação fazia do que eu lia. Por exemplo, ler um livro só de texto, sem imagem, podia capacitar a minha imaginação, o que significa que eu já tinha que ter a imaginação para que ela pudesse gerar esse resultado. ler um livro de ficção científica, imagina, de um dos grandes autores do passado, significava que eu podia imaginar determinadas coisas, mas eu não tinha uma forma muito fácil de revelar a outras pessoas o que é que eu estava a imaginar. Eu só tinha palavras para fazer essa transmissão. nós agora temos outras formas para fazer, nós conseguimos visualizar, porque temos meios muito mais visuais que permitem essa ilustração. Mas, mais uma vez, a imaginação não era do meio, era a minha. As palavras que o livro transmitia faziam sentido para mim, para eu ser a pessoa que era a viver no tempo em que vivia, e provavelmente faria um sentido completamente diferente a uma criança ou adolescente da mesma idade que eu tinha, que vivessem em outro sítio. O meio até podia ser o mesmo, mas aquilo que cada pessoa entendia fazer com ele mudava, porque a pessoa mudava. E acho que estamos a desvalorizar demasiado o fator humano neste momento nessas leituras, ou seja, a capacidade técnica é tal que quase que nos esmaga ou desvaloriza um ponto que eu acho também, noutros sentidos, muito perigoso, o papel, a valorização de vida às qualidades de cada pessoa, e porque é que é em função dessas qualidades que o saldo deve ser constatado ou deve ser atingido. Há coisas que eu ouço hoje, ditas por pessoas, por especialistas, por académicas e académicos, que eu acho que são de uma gravidade enorme, porque na minha cabeça, quer enquanto cidadão, quer enquanto colega de algumas dessas pessoas, a responsabilidade da comunidade científica não é deixar-se fascinar também, é escrutinar os processos de tornar-me possível o fascínio. e em determinada altura nós já estamos a praticar a ciência, não como produtoras e produtores dela, mas como consumidores que olham para a relação entre humanidade e tecnologia, como se fôssemos todas e todos clientes de mensagens de marketing de uma loja que é comercializa. e acho que ponto um, para sermos cópia, talvez não haja grande ganho em ser-o, e ponto dois, ao tentar ser uma cópia, deixamos de ser aquilo que a própria sociedade espera e precisa que nós continuemos a ser. Ou seja, pessoas que são críticas, que escrutinam, que desmontam, que dissecam, e que depois tentam explicar a origem de, não é apenas dizer, bom, agora temos estes meios com esta capacidade, portanto, o mundo é radicalmente diferente. Isto nunca foi verdade. E nós já estivemos perante afirmações desse tipo no passado diversas vezes, de todas as vezes que estivemos, passado alguns anos, felizmente, elas foram denunciadas pelo seu simplismo, pela desvalorização da componente humana que implicavam, mas de forma quase caricata para mim como académico. Muda o meio e há uma espécie de terraplanagem desse conhecimento todo. É como se começássemos outra vez do zero. É como se voltássemos a dizer mas agora, com este meio, qualquer coisa. Não. O sucesso da nossa espécie em parte sempre se baseia na acumulação de conhecimento, na utilização proveitosa da aprendizagem do passado e não do esquecimento seletivo desse passado. Sempre que eu olho para a leitura que faço dessa transição porque geracionalmente nós conhecemos ambos, eu tenho de recordar-me que a minha opinião é também informada por tudo aquilo que eu aprendi, inclusive sobre os erros de limitação de análise do passado e dizer a minha adolescência e a transição que eu fui exposto do ponto de vista técnico provavelmente não terá sido assim tão diferente da experiência de outras pessoas que acompanharam transições semelhantes quando outros meios surgiram no seu tempo de vida e acho que nós aprendemos sempre mais recuperando esses relatos desse passado do que fazendo conta que eles não existem e como se cada vez que aparece o memória nós voltássemos ao ano zero da nossa história. Acho que prestamos um péssimo serviço a nós todas e todos que sempre nos esquecemos que temos a saudade. Eu tenho que tentar desconstruir algumas coisas e não estou a dizer isto no sentido em que toda a gente tem que fazer o mesmo exercício porque eu estou só a explicar qual é o meu processo nesse ponto de vista. Primeira ideia sempre que nós pensamos e repara como tu próprio enquadraste a questão que há uma mudança entre meios que eram de um tipo e meios que são de outro nós já estamos a enquadrar a conversa a partir do princípio que os meios é que foram a variável mais importante para explicar a transição. Eu não sou necessariamente subscritor dessa ideia por uma razão muito simples. Nem toda a gente no passado com esses meios considerados tradicionais os arrumava nessa mesma caixa portanto somos nós agora a fazer retrospectivamente essa análise e simplificamos muito a análise sempre que fazemos esse tipo de arrumação mas também não era necessariamente verdade que um único desses meios fosse utilizado ou gerasse o mesmo tipo de influência ou fosse posto ao serviço de uma mesma utilidade para pessoas diferentes. por exemplo a ideia do quiosque nós usamos muito a metáfora do quiosque primeiro porque era um espaço físico palpável que implicava que nos deslocássemos a ele para e fazemos um paralelo com as coisas que hoje estão disponíveis sem serem do ponto de vista físico e que parecem vir a ter com o mesmo porquê que eu discordo dessa ideia? Primeiro porque um mesmo quiosque também era oposto ao serviço de intenções diferentes por pessoas diferentes nós não tínhamos quiosques monotítulo não havia o quiosque deste jornal e 200 metros ao lado o quiosque do outro jornal o quiosque ao próprio já era um universo de oferta o que significava que pessoas que até podiam à partida vistas de fora ter características semelhantes características sociográficas têm o mesmo género estão dentro do mesmo escalão ou faixa etária o mesmo tipo de situação perante a profissão coisas deste género nada garantia que mesmo pessoas que partilhassem essas características fossem a um mesmo quiosque buscar um mesmo jornal ou revista para tirarem dele exatamente o mesmo portanto quando nós arrumamos por simplificação espaços de consumo com meios ou com suportes como nos chamamos muitas vezes agora em conjunto já estamos a partir do princípio que o conjunto dos meios implica sobre quem os consome uma espécie de consenso de utilização ou de padrão de utilização que tende para a semelhança eu podia ir com o meu pai como criança a um quiosque ele trazia um jornal e eu trazia um livro eu podia ir a um quiosque comprar cromos e a minha mãe comprar uma revista era o mesmo quiosque e pessoas diferentes tiravam partidos diferentes dessa oferta segundo aspecto a ideia de que potencialmente se fragmentou a audiência e que riscos é que estão associados a essa fragmentação ora se pessoas diferentes consumiam o mesmo espaço quiosque por maioria de razão essa fragmentação sempre existiu eu podia ir com crianças da minha idade ao mesmo quiosque e nem isso garantia que nós concordássemos com aquilo que íamos buscar com a importância que tinham nas nossas vidas ou sobre se era sequer interessante ao não falar das coisas que comprávamos lá uns com os outros e uns com as outras esses símbolos sempre foram antes de mais sociais e o problema é quando nós colocamos a pergunta partindo do que as pessoas consomem em vez de partimos do que as pessoas são e porque é que querem consumir alguma coisa e só depois é que escolhem o que consomem nós já estamos a funilar a discussão de uma determinada forma que é muito técnica nós temos eu ainda voltarei ao terceiro aspecto da pergunta que tu colocaste mas nós temos neste momento imenso debate sobre os riscos e a novidade dos riscos por associação à novidade dos meios que parecem ser a origem desses riscos de nos fecharmos em demasia em pequenos grupos no meio online ciências ou paradigmas diferentes dão nomes diferentes a coisas que até têm algumas semelhanças enquanto processos tanto temos a ideia da echo chamber quando pensamos mais em termos políticos quando pensamos em termos de conteúdos usamos mais a metáfora da filter bubble etc ora eu olho para esses termos com um duplo ceticismo triplo ceticismo se quiseres primeiro o lado mais engraçado parece que há coisas que ganham uma importância maior nas nossas vidas e no nosso olhar se vierem em goias que é um manifesto de perulice com o qual eu tenho muita dificuldade em lidar nada me move natureza nacionalista mas eu não acho que a língua portuguesa seja tão pobre ao ponto nós não termos já termos suficientemente bons para qualificar fenómenos mais ainda quando eu não concordo que aquilo que esses termos em inglês descrevem se descrevem seja novo porquê? porque ciclos de socialização nós sempre tivemos ciclos de afinidade nós sempre tivemos nós nunca falámos de tudo com toda a gente em simultâneo nós sempre fizemos escolhas sabíamos que havia pessoas com quem tínhamos estas coisas em comum e falávamos sobre elas com essas pessoas e se fosse preciso no mesmo de horas mais tarde fazíamos parte de um grupo completamente diferente que discutia coisas completamente diferentes também a hoje porquê que isso acontece? porque é assim que as sociedades se organizam nós desempenhamos esses papéis todos somos desse ponto de vista uma espécie de grande mosaico de preferências de gostos de sensibilidades de pontos de vista de mundos e visões etc e tendemos a procurar pequenos grupos de pessoas ou com as quais partilhamos algumas dessas coisas desses interesses dessas posições ou com as quais achamos que podemos aprender qualquer coisa que nos escapa ter acesso a argumentos melhores para defender uma posição que nós já temos ou até em alguns casos confrontar as nossas posições das outras pessoas quando nós dizemos hoje em relação a essas bolhas que há um risco enorme da sociedade se fragmentar de modo irreversível e do risco que isso coloca para o funcionamento até das nossas democracias a minha pergunta é logo e quando é que foi diferente não existiam antes esses grupos não era exatamente assim que nós organizávamos até o nosso dia em alguns casos ter uma agenda era saber quando é que nos encontrávamos com pessoas com preferências semelhantes às nossas antes depois em que dia da semana que hora do dia etc portanto mais uma vez nós afirmamos novidade quer em processos quer nos riscos que deles decorrem não porque as pessoas estejam a fazer coisas diferentes mas porque estão a fazê-las com suportes diferentes e isso para mim não é suficiente para afirmar a novidade dos processos seus próprios é dizer pessoas que já faziam isto agora estão a fazê-lo ali também e muitas vezes nem em substituição é em complemento um exemplo muito direto que eu costumo dar é por que razão é que quando nós criamos um perfil numa rede social virtual nova a primeira coisa que tentamos fazer é encontrar ou há pessoas que já conseguem o nosso módulo desse ponto de vista não é fazer de nós uma pessoa completamente diferente porque um meio surgiu entretanto nós vamos continuar a ser a pessoa que éramos ali também porquê? porque nós não mudamos com essa velocidade no nosso tempo de vida nós assistimos à passagem de ligações à web à internet e depois à web telefónicas e do quão frustrante era estar 10 minutos à espera para fazer download de uma única imagem para podermos estar em tempo real a assistir a uma transmissão televisiva em ultra HD mas a pessoa que está a assistir mudou por causa disso necessariamente passou a querer ver filmes diferentes redescobriu-se como alguém que tem gostos estéticos em cinema ou em música radicalmente diferentes dos anteriores não o processo é cumulativo porque as pessoas não desaparecem quando o meio muda e muitas vezes até é disso que se trata o meio muda um meio novo é sobretudo uma extensão um aprofundamento uma complementaridade de coisas que os anteriores fizeram foi sempre assim nós não chamamos audiovisual e multimédia por acaso porque estamos agora a agrupar coisas que já existiam para tentarmos fazer melhor as coisas que já fazíamos antes não tenho desse ponto de vista grande simpatia pelas teses da revolução digital porque mais uma vez eu só poderia concordar com uma ideia dessas ponto um se limitasse o debate aos meios a eles próprios e escolhisse as pessoas e as sociedades da conversa e se fosse capaz de ser suficientemente esquecido em termos históricos para olhar para o digital e esquecer-me como é que chegámos a ele o que é que o digital nos transmite o que é que nos oferece o que é que é feito muitas das coisas que nós associamos ao digital hoje são concretizações de ideias anticoísimas e não é porque o circuito integrado ou o chip tem meios e de meses que nós podemos dar-nos ao gosto de esquecer toda essa história longa quando pensamos em meios pensamos em duas coisas essencialmente na tecnologia própria por um lado e é sobretudo dessa que tenho falado até agora e por outro falamos das instituições que gerem ok o que é uma instituição mediática no sentido empresarial no termo é antes de tudo mais alguém um conjunto de pessoas que analisam determinado mercado e que tentam oferecer-lhe aquilo que considera que é procura nesse mercado porque até a sua sobrevivência enquanto empresa depende disso da capacidade de encontrar um nicho qualquer e de lhe dar aquilo que nós sabemos que esse nicho pretende que lhe seja dado mesmo que aumente a amplitude do mercado e que deixemos de falar de um quiosque de bairro para passar a pensar em meios de natureza transnacional o princípio continua a ser válido nós continuamos a precisar de encontrar pessoas que já queiram uma determinada coisa e vamos tentar de acordo com aquilo que são os processos que conhecemos ou aqueles que podemos assimilar em tempo útil satisfazer essa procura essas necessidades essas formas de ver mesmo mudando o meio mesmo mudando o alcance da instituição aquilo que ela faz não é fundamentalmente diferente daquilo que se fazia a nível local nós aumentamos a escala mas não a natureza necessariamente o argumento que fazes depois que é ok mas tendo em conta ideias de um determinado tipo quão mais possível ou até mesmo provável é que elas possam exercer uma influência que do ponto de vista democrático estrito nos parece perigosa o meu ponto volta a ser o mesmo não basta oferecer nós não persuadimos alguém de uma ideia de uma forma de ver o mundo sem que a pessoa em alguma medida não a subscrevesse já eu não consigo convencer uma pessoa que foi exposta a anos de escolaridade tendo recurso a profissionais de educação qualificados que trazem o melhor da história da ciência ambas com o inicial meio escuro e depois se pela primeira vez alguém tem acesso a um grupo e liga não isso na realidade é tudo antigo todos esses séculos estão enganados todas essas pessoas fizeram a geneira e nós agora é que vamos esclarecer isto a persuasão requer a complicidade do persuadido ou de persuadida requer terreno fértil e predisposições para subscrever uma determinada ideia é exatamente a mesma razão pela qual eu não atribuo responsabilidades aos meios e aqui no duplo sentido as tecnologias ou as empresas por uma espécie de deriva populista ou a científica mais recente eu acho é que nós sempre tivemos uma parte da população predisposta a acreditar nessas coisas e desta vez vindo por um meio ou de uma empresa à qual nós atribuímos uma determinada reputação ou mérito é mais fácil assumirmos essas predisposições é o mesmo que se passou por exemplo nós temos muita produção científica ultimamente que aponta as redes sociais virtuais como grandes responsáveis pelos resultados de algumas das mais importantes eleições que tivemos nos últimos anos todas elas em torno de fenómenos simplificadamente podemos considerar populistas ora não foi a web não foi a Cambridge Analytica a pôr uma pistola na cabeça de um eleitor britânico ou norte-americano a forçá-lo a votar de uma determinada maneira o que foi feito foi conhecer as predisposições de cada eleitor e de cada eleitor e formatar uma mensagem em linha com essas predisposições com esses preconceitos muitas vezes nós não fomos levar essas pessoas coisas novas demos-lhe foi um terreno onde foi suficientemente confortável até por nós sentirmos que havia quem pensasse da mesma forma para trazer ao de cima tudo isso portanto quem vota num candidato norte-americano sexista misógino não o faz por não saber que ele o é fala-o porque concorda com algum desse comportamento porque quando essa pessoa avisa um microfone nós vamos correr com todas estas pessoas que estão ilegais no nosso país não é como se quem estivesse a ler ver ou ouvir do outro lado tenha pensado olha nunca me tinha ocorrido que havia migrantes no meu país a ideia é eu sei antes que eles existem eu já tenho uma opinião negativa sobre a presença o papel a ação dessas pessoas e agora que eu tenho alguém com estatuto a dizer eu também me sinto autorizado a concordar e se me derem um papel eu assino e digo aquela pessoa é que deve representar porque diz o que eu já pensava apenas não dizia talvez em voz alta quem elege o senhor Johnson não o faz por não saber quem é aliás há poucas pessoas no Reino Unido cujo histórico fosse tão conhecido como o deu portanto não foram os meios empresas e tecnologias a trazer informação nova ou a convencer alguém que tivesse opinião completamente diferente o que estes meios fazem é tocar num nervo que estando lá apenas precisa de ser suficientemente estimulado para se transformar em gesto em ação em voto novamente os quioscos físicos versus virtuais não se oferecem conteúdos num vazio nós oferecemos primeiro porque queremos ser viáveis como empresa fazendo queremos que as pessoas nos sustentem consumindo aquilo que preparamos para elas mas nunca o fazemos no sentido de eu estou a fazer isto presumindo que toda a gente no planeta é literalmente uma cópia minha nós fazemos seja porque intuímos seja porque estudamos essas outras pessoas e achamos que temos algo a dizer-lhes que elas queriam ouvir com o qual até podem já concordar e que fazendo tornam viável a minha iniciativa até do ponto de vista empresarial nós temos jornais em Portugal um em particular cujo nome não vou mencionar porque não tenho que fazer promoção que desde o início assumiu o seu projeto editorial exatamente nesse plano nós queremos satisfazer uma própria que achamos que está insuficientemente satisfeita e dar a essas pessoas coisas que elas ou não encontram ou não encontram em quantidade suficiente noutros projetos editoriais e nós vamos ser os paladinos e paladinas dessas pessoas nós temos um deputado neste momento no país que é literalmente isso é alguém que se posicionou para ser veículo de não foi ele a criar a visão do mundo de que é neste momento o megafone porque a questão é essa ele é megafone de o problema não é ele nem é os meios que serve é ele ter a audiência que tem e essa audiência já existia passa-se uma coisa semelhante no Brasil desde há alguns anos e a visão é grande malandro daquela pessoa que ganhou as eleições e todas as coisas que está a fazer que escândalo um analista uma analista com uma formação científica boa não olha para o candidato como sendo a causa olha para o candidato como sendo o sintoma e vai estudar e vai tentar encontrar na população naquele contexto em particular os sentidos que aquele candidato foi capaz de veicular que eram já eco de outros que apenas foram tornados mais visíveis mais vocais e infelizmente mais consequentes desde que ele conseguiu ser eleito como bom representante dessas ideias nós não devemos ceder à tentação que é grande reconheça-se de encontrar causas muito claras que parecem preparadíssimas para explicar de forma muito acessível e muito rápida o mundo ou figuras a quem podemos apontar o dedo porque a nossa história com o rei maiúsculo já devia ter nos ensinado todas estas coisas e eu não acredito que nós as desconheçamos eu acho que não lhes damos a importância que devíamos para que muitas vezes reconhecer essa importância implicaria reconhecer os déficits do nosso próprio trabalho científico e obrigar-nos a fazê-lo durante um tempo que regra geral a perspectiva mais resultadista que está na base do seu funcionamento não tolera muito bem eu olho para estas coisas como uma uma degenerescência da ciência porque acho que ela já não está a servir os seus próprios propósitos mas os propósitos de quem a financia e quando até a própria ciência cede a esse tipo de agenda ela deixa de estar à altura do seu próprio lugar eu acho que já não presta o serviço que devia e priva a população muito honestamente não é apenas de um contraditório bem informado bem fundamentado mas de uma fonte que é de capacitação do nosso olhar sobre o mundo as redes são reflexo não são suspeito não são as autoras do crime muitas vezes é mais fácil olhar para elas e culpabilizá-las porque não o fazer provavelmente implicaria responsabilizar a nós todas e todos com as coisas que vamos lá e isso é demasiado desconfortável para demasiadas e demasiadas de nós para ser levado por dia quantidade não é qualidade publicar-se muito não significa publicar-se bem dizer muitas vezes gerar muito eco não significa que a mensagem seja a mais correta nem significa que deva ser ela a ser culpabilizada para as coisas que depois fazemos porque para aderirmos a uma mensagem já tínhamos que ter determinadas proposições e acho que subestimamos demasiado essa nossa responsabilidade eu acho que a melhor expressão mais uma vez eu presto muita atenção às palavras porque acho que elas têm sempre ideologias ou âncoras que ajudam a explicar não apenas porque é que escolhemos certas palavras mas porque é que elas podem revelar-se praticamente adequadas para que com elas façamos qualquer coisa em relação à tua primeira pergunta a palavra-chave para mim é capacitar a tecnologia quando nós dizemos que torna possível qualquer coisa a primeira discussão que temos que ter é quem é que a concebeu e porquê é que a concebeu com determinadas características portanto há a montante um fator humano responsável pelo desenvolvimento delas também num determinado contexto e para exercer um determinado tipo de influência à luz das características desse contexto se eu quero desenvolver um algoritmo que permite fazer uma recolha maciça de dados pessoais para perfilar comunidades para definir depois que conteúdos características e que suportes devem uma comunicação ou um plano dela ter para sugerir ou suscitar uma determinada conduta primeiro uma determinada perceção e depois uma determinada conduta junto dessas comunidades eu já tenho que reconhecer que tudo isso deve a pessoas que querem exercer influência sobre outras e desta vez o meio foi este mas essa história é longa também nós sempre quisemos influenciar outras pessoas desde que temos aliás antes mesmo de nos termos tornado sedentários como comunidades já exercíamos esse tipo de influência e tínhamos lideranças tínhamos pessoas dentro das nossas comunidades na altura a quem atribuímos determinados papéis e aceitávamos em função do estatuto que quem determinava esses papéis assumia perante nós portanto a história do exercício da influência da recolha de informação e a utilização dessa informação para o exercício dessa influência também é muito antiga a história por outro lado mais uma vez o que é que a tecnologia permite agora de forma mais sofisticada o levantamento ao conhecimento informado de características de pessoas como processo como intenção isso também não é novo nós podemos fazê-lo melhor de forma mais eficaz e mais eficiente mas não estamos a reinventar o processo persuasivo a recolha de informação sempre se prestou ao que mais recente existia no seu tempo para ser utilizado por isso portanto se nós retirarmos um bocadinho do foco do meio eu próprio que é usado agora e se fizermos perguntas sobre quem é que quer usar e sobre quem é que quer usar nós percebemos que a novidade é ela própria falaciosa e que estamos a deixar contaminar o nosso olhar pela novidade dos meios ou dos instrumentos em vez de fazermos perguntas sobre as motivações e sobre as intenções eu não tenho formação em neurofisiologia portanto tudo o que eu puder dizer sobre o assunto é do ponto de vista do leigo isso para mim tem que ser muito claro o que eu posso dizer é que a minha formação em ciências sociais particularmente em sociologia me leva a considerar sempre mais intutantes variáveis sociais coletivas culturais e menos aquilo que resulta das ciências mais duras ou seja da biologia da neurologia da medicina etc e estes campos na inscrição eu agora percebi que fiz aqui quase um paralelo entre áreas científicas que na realidade até estão inclusas umas nas outras aquilo que eu chamaria o argumento biologista é o que as pessoas são e fazem em função das ligações da fisiologia do seu cérebro das sinapses da responsabilidade que elas têm na forma como vão buscar determinada informação ao banco de memória fazendo aqui um paralelo técnico portanto antes de haver sociedade o argumento biologista o que diz é nós já estamos pré-condicionados para agir de determinada maneira e é porque se concorda com essa visão prévia do que o ser humano é que depois se considera que a manipulação pode ser exercida a esse nível que nós podemos desprogramar uma pessoa ou reprogramá-la do ponto de vista neurológico a agir ver sentir de determinada maneira eu acho esses argumentos extraordinariamente perigosos primeiro porque subestimam tudo o que está para lá da biologia como se a biologia fosse ela própria uma espécie de pedra onde estão inscritos determinados mecanismos aos quais não é possível fugir socialmente e nós sabemos que é bastava pensar em tudo aquilo que se considera ser a predisposição para a dependência de determinadas substâncias por herança genética e como isso não acarrete necessariamente o desenvolvimento em vida de dependência de pessoas com essa herança portanto podemos ser herdeiras ou herdeiros de uma dependência sem ter de sermos praticantes dela mas mais do que isso até esse nível se quiséssemos concordar com essa visão até esse nível de parte não é novo ou seja nós já fazemos experiências há muito tempo com manipulação desde as coisas mais cómicas e mais circenses de vamos dizer à pessoa para cacarejar e ela cacareja e pronto isto está demonstrado que somos capazes de até experiências mais sérias de programação neurolinguística em que através por exemplo da hipnose conseguimos convencer alguém perante um determinado estímulo gestual auditivo etc até visual a pessoa reage cumprindo a programação que nós inscrevemos nela eu não tenho problemas em aceitar que essa programação seja possível eu discordo é que ela seja frequente que esteja ao alcance de toda a gente ou seja recoloque o argumento da desigualdade estrutural na capacitação para a utilização desses recursos e que seja a variável mais importante a explicar o comportamento das pessoas porque seria muito fácil era um bocadinho como dizer então basta desenvolver aquilo que nós consideramos sequer como possível um instrumento técnico qualquer que consiga fazer persuasão ou hipnose de massa e toda a gente vai cacarejar quando se tolarem os dedos eu estou a ridicularizar o argumento mas também eu ridicularizo porque eu não considero que ele seja possível mais até por uma outra razão porque isso significa que ele queria mais uma vez reduzir a diversidade contextual humana à ação exclusiva de uma tecnologia é dizer todas as pessoas com todas as suas características são menos importantes para explicar o que fazem do que este instrumento seria e eu não posso aceitar uma ideia dessas como é óbvio quer porque acho que não é assim que as coisas funcionam quer porque acho que é uma simplificação de processo quer ainda porque sou demasiado tributário do reconhecimento de que aquilo que faz de cada pessoa que ela é é muito mais importante para explicar o que ela faz de qualquer variável exógena eu não acredito que as pessoas obedeçam todas acriticamente quando há um comando e felizmente que não obedecem aliás porque para aquelas e aqueles de nós que receiam projetos ditatoriais absolutamente perfeitos a verdadeira defesa que temos perante esses projetos é a nossa diversidade é tudo aquilo que ao longo das nossas experiências de vida nos foi tornando diferentes para lá daquilo que já era diferente segundo o argumento biologista aquilo com que nós nascemos é sobretudo aquilo que vamos fazendo de nós e que o contexto é ajudar a explicar que fazemos de nós ao longo da nossa vida que constitui a nossa principal defesa contra o que quer que seja queiram fazer de nós quando eu tenho conversas com alunas e alunos eu tento sempre fazer muito esse elogio de que cada um e cada um deles não é especial pelo meio que usa pela qualidade do exercício e da utilização desse meio mas é especial por aquilo que traz por ser uma pessoa diferente de todas as que já existiam ou de todas aquelas que existiram esse é o seu verdadeiro contributo é essa diferença e não há equação técnica não há campo teórico não há paradigma não há modelo explicativo que me façam dedicar daquilo que é o maior elogio que eu acho que é possível fazer com essa humanidade a sua riqueza é precisamente aquilo que distingue cada pessoa da outra esses grandes grupos por um lado e por outro as grandes TEDs maximalistas do impacto e não da influência dos meios sobre a humanidade e sobre as comunidades eu acho que são TEDs demasiado simplificadores de assuntos que são muitíssimo mais complexos do que isso e que também por força da economia política da ciência hoje em dia nunca são devidamente escrutinados para te dar demasiado trabalho demora demasiado tempo e não para os resultados em tempo útil como quem financia pretende que seja feito vamos fazer aqui uma espécie de declaração de interesses eu nunca fui jornalista portanto as posições que tomo perante o que ele foi e o que ele é e qualquer exercício especulativo sobre o que ele possa vir a ser são baseadas todas estas coisas são baseadas em pesquisa não em exercício da profissão primeiro aspecto segundo aspecto dessa declaração de interesses eu não costumo ser muito simpático na avaliação que faço do que e aqui começa a ilustrar essa aparente crítica do que hoje passa por jornalismo e demasiadas vezes quando eu uso expressões destas ou quando começo a dar conta da da avaliação profundamente negativa que faço daquilo que hoje passa pelo jornalismo não é difícil ter reações da parte de quem me ouve no sentido de eu ter alguma alguma aversão à profissão e a quem exerce ou em alguns casos até que posso ter essa posição porque nunca exerci e talvez quisesse ter o feito eu parto do mesmo ponto que tu partiste é exatamente porque eu reconheço o papel decisivo que o jornalismo com J maiúsculo deve continuar a desempenhar que tudo aquilo que passa por jornalismo hoje tentando ocupar esse espaço sem estar à altura desse cumprimento é por mim denunciado dissecado e transmitindo como uma falácia ok eu não tenho o que é que seja contra o jornalismo em sentido amplo tenho contra aquilo que fizeram dele e que a sociedade muitas vezes por omissão deixou que fosse feito decoração de interesses encerrada então o que é que passa hoje para o jornalismo e porque é que eu acho que não está à altura do legado histórico do jornalismo uma coisa que por vezes parece mera recolha de factos e que essa curiosamente não é recente se nós recuarmos até o Império Romano nós já tínhamos boletins que não faziam outra coisa senão isso juntavam-se factos e eram colocados à disposição da população portanto se a nossa intenção é e neste caso a palavra é regressar a uma espécie de compêndio factual uma versão simplificada de uma enciclopédia atualizada nós até já temos registro histórico do que isso é daquilo para que serve portanto também seria errado à luz dessa ideia dizer que os meios recentes é que transformaram o jornalismo nisso não recuperaram algo e recuperaram pelo que alguém achou que fazia sentido fazê-lo outra coisa que passa pelo jornalismo hoje que já não tem a ver com factos é um eufemismo que eu vou tentar não qualificar apesar de ter acabado de considerar que é um eufemismo que é produção de conteúdos ora a expressão produção de conteúdos faz sentido se nós estivermos a falar de refeições pré-confeccionadas que pomos dentro de um meu atado de facto são conteúdos porque estão dentro de qualquer coisa e foram produzidos não existiam na sua forma natural portanto alguém interviu sobre eles transformou-os num determinado sentido para cumprir um determinado propósito que vai ser oferecido a uma determinada população dentro de uma determinada embalagem isto é linguagem absolutamente funcional é o que é onde está para que é que pode servir diz-nos absolutamente nada de que importância é que pode ter que sentido é que assume num determinado contexto para um determinado conjunto de pessoas porque isso já requer passar para lá da linguagem puramente formal também já requer passar para lá do que é conteúdo no sentido puramente factual já é em que em que planeta vivemos para que necessidades de que pessoas é que estamos a produzir isto que sentido é que isto assume uma coisa é escrever uma peça que diz acidente choque de x carros consequência tal outra coisa ainda é dizer pessoa Y vestiu marca Z no evento K outra coisa é dizer está a ser discutido isto as origens deste debate são estas e estas concretizam estas e estas perspectivas sobre o mundo e a importância que isto pode assumir para a sua vida pode ser esta pode ser esta pode ser esta por estas e estas razões e agora vamos conversar sobre o fim esta última é jornalismo as outras não nós temos cada vez menos da última temos cada vez mais das outras por um lado ainda bem porque significa que estamos a tentar oferecer um serviço em linha com o que os nossos estudos dessas comunidades ou dessas sociedades nos dizem que as pessoas querem que é por exemplo o argumento usado para desvalorizar qualquer debate em torno da ideia de serviço público nós damos o que as pessoas querem a primeira resposta a um debate desses é para isso já existem agentes privados que dependem da conquista dessa atenção muito imediatista muito superficial para poderem vender essa atenção a que na realidade lhes torna viável a iniciativa do mercado publicitário quem quer pensar o jornalismo que é muito mais decisivo do ponto de vista republicano do ponto de vista democrático muito mais importante no plano cívico no plano da capacitação da cidadania da sociedade para pensar o seu lugar no histórico o que é que quer fazer de transformação da sua vida ou da vida das pessoas com quem praticam determinado espaço e tempo para todas essas coisas nós precisamos de um jornalismo de que estamos a abdicar e essa espiral não tem um retorno fácil se é que ainda tem retorno porque quando nós contribuímos para desabituar as pessoas desse tipo de oferta elas também deixam de colocar a possibilidade de que uma oferta com essas características exista sequer ou que tenha qualquer interesse para elas também não é desresponsabilizar essas pessoas pelas escolhas que fazem do que consomem que é outro erro muito típico porque esse erro só significa que estamos a desresponsabilizar a cidadania pelas escolhas que fazem quer dizer a lógica da CN quer dizer as pessoas são burras porque fazemos delas burras não uma adulta ou um adulto não é exteriormente transformado numa pessoa burra como tem livre-arbítrio como exerce direitos associados à condição adulta democrática é responsabilizada pelas escolhas que faz nós podemos fazer um papel melhor a apresentar a utilidade que também é uma palavra que eu detesto porque é muito próxima da eficácia e da eficiência é muito instrumental é útil para substituir nós podemos fazer um trabalho melhor a dar a conhecer a importância que algum conhecimento pode assumir na vida das outras pessoas mas não nos cabe obrigá-la a subscrever esse conhecimento nem nos cabe obrigá-la a consumir coisas diferentes nós podemos demonstrar a diferença que faz entre ter e não ter as escolhas qualificadas que num caso são possíveis e que num outro nem sequer nos ocorrem como possibilidade eu olho para aquilo que hoje passa por meios para a consequência disso até para as condições de trabalho nas redações com muito pouco otimismo para ser lisonjeiro primeiro porque acho que a viabilidade dessas empresas convidou a pensar processos de decisão sobre o que e como oferecem o fruto do seu trabalho pensadas por pessoas que olham para esse jornalismo com J maiúsculo como se ele fosse o equivalente a qualquer outra coisa que simplesmente se produz e oferece quando nós convidamos para as redações e para as ligas empresas proprietárias dessas redações gestoras e gestores que pensam uma notícia como um conteúdo nós não podemos estar à espera que a notícia seja vista como outra coisa que não como um conteúdo acontece uma coisa semelhante por exemplo em organizações de natureza cultural quando nós convidamos uma gestora ou um gestor que olha para um filme como se fosse um pacote de batatas fritas que olha para uma peça de teatro como se fosse um par de sapatos vamos reduzir a notícia o filme e a peça de teatro a um par de sapatos não porque as outras pessoas tenham dito que era isso que queriam mas porque nós é que aplicámos uma determinada baliza até cognitiva e depois profissional que dificilmente torná-la expectativa um produto diferente nós temos exemplos bons do passado do que é voltar a oferecer informação de qualidade que capacita a cidadania mas não é uma escolha fácil recuperar esse património implica primeiro reconhecer que quem gera os meios faz as negras e eu tenho sérias dúvidas que quem o gera esteja disposto a reconhecer as negras que faz ou a responsabilidade por tê-las feito que é sempre mais fácil dizer que é culpa da outra pessoa tenha maior desconfiança sobre qualquer tipo de sensibilidade que durante o processo de formação em áreas de gestão seja colocada à disposição de quem estuda nessas áreas para os setores específicos onde vão aplicar essa formação eu não sou grande fã de dar casos pessoais como argumentos mas pronto eu tive alguma formação em gestão e a principal mais-valia que eu tirei dela era uma espécie de incentivo à insensibilidade neutralidade distanciamento demasiadas vezes confunde-se com insensibilidade a especificidades de qualquer coisa porque se considera que gerir é um bocadinho como ser cirurgião não interessa à pessoa que está interessa é ser bom a cortar e a cozer agora gerir um meio de comunicação social não é o mesmo que gerir uma autostrada ainda que já tenhamos tido presidentes de conselhos de administração de meios de comunicação social cujo pedigree era esse porque gerir uma e gerir outra do ponto de vista técnico era exatamente a mesma coisa não é e ainda hoje nós estamos a colher os benefícios desse tipo de pensamento eu tenho pelo jornalismo com J maiúsculo o reconhecimento a admiração de saber perfeitamente que para algumas pessoas com menos acesso facilitado ao conhecimento à ciência esses meios podem ser a diferença entre um horizonte largo e um horizonte estreito entre fundamentação boa para ter uma discussão ou uma espécie de sugestão para hipnótica a pensar o mundo só desta maneira o mundo já é suficientemente complexo e já é suficientemente feito por conceito para termos instituições que só reforçam um problema em vez de serem parte da solução e quando eu critico o que passa por jornalismo eu não estou necessariamente a criticar as pessoas que produzem o que passa por jornalismo porque tenho plena consciência que as condições que lhes são oferecidas para fazer esse trabalho também não são da sua escolha mais uma vez nós fazemos o melhor com as condições em que surgimos no mundo portanto se as relações foram transformadas em roux compressores onde é preciso é produzir para ontem e pensar não em função da profundidade mas do número de caracteres quer dizer ninguém confecciona um prato sacrificando o paladar a dose ou então não estamos a confeccionar nunca deixa de me espantar por um lado a reação negativa a este tipo de crítica que eu faço e que felizmente não sou o único a fazer nem sou o primeiro sou também herdeiro muito boa gente que desse ponto de vista fez trabalho com imenso mérito nunca deixa de me espantar a reação negativa ao que para mim é uma crítica capacitadora a academia pode fazer um trabalho excepcional a recordar o que pode ser a importância que pode ter e a impossibilidade de oferecer em função das condições que atualmente são dadas fala-se com autoridade às vezes sem ela sobre os desafios que estes novos espaços virtuais colocaram a meios que já existiam os desafios vêm não dos meios mas das predisposições de quem consome e de quem comanda os processos de produção se nós olhamos para um corpo de jornalistas e em vez de os ouvirmos em vez de lhes perguntarmos em função daquilo que é a sua experiência ou formação em que sentido é que consideram que o seu trabalho mais serve o interesse da população enquanto nós não fizermos esse exercício de humildade que é perguntar a quem sabe fazer como é que acha que deve ser feito nós vamos estar a contratar pessoas mais pelo título do que pelo talento quando nós temos agora anúncios de emprego que são coisas absolutamente bizarras queremos uma pessoa que tenha três doutoramentos para escrever meia dúzia de mimos é assim se é para escrever mimos não precisamos de doutoradas e doutorados quem quem contrata neste momento para para uma comunicação social vem-me sempre à memória o guião do Seres and Cain e como a determinada altura o proprietário do jornal cobiçou a redação de outro jornal quase como quem via chocolates ou doces numa montra porque a sua intenção não era oferecer através da qualificação daquela redação informação valiosa era o que dizia do seu título da sua empresa do seu jornal ter aquele corpo independentemente das condições de trabalho que ia dar-lhe portanto que outra coisa que esse guião diz muito interessante e eu uso esse filme como parte da minha mensagem pedagógica é a determinada altura o personagem do Orson Welles está a ter uma conversa com um suposto enviado especial a Cuba e diz-lhe nós precisamos que tu escrevas uma peça que diga que há galeões espanhóis ao largo da costa de Cuba e o repórter diz-lhe ao telefone mas não há aqui galeões ou como é que eu escrevo uma coisa dessas e a resposta que o personagem do Orson Welles lhe dá é qualquer coisa como tu tratas da encenação eu escrevo a prosa ok é tu não foste para aí para dar informação qualificada à população tu foste para aí para produzir aquilo que eu quero que tu produzes e aquilo que eu quero que tu produzes tem que ter esta mensagem com estas características e ocupar este espaço agora não é para isso que nós contratamos jornalistas se a formação a algum mérito tem que ter é preparar pessoas para saberem ler a realidade quer o que é que a população precisa que lhe seja explicado quer como é que a formação da pessoa que está a explicar ajuda a que esse trabalho seja feito um dos principais riscos que nós temos neste momento é que quem pensa a redação querendo oferecer um serviço vá atrás do que é popular e não do que é necessário que quem dirige o jornal considere que tem que concorrer com o Ainanas ou com o Viato ou com o Ogre Zé o Viato o Ainanas e o Ogre Zé servem um determinado propósito e um jornal tem de ter a si próprio e quem o dirige tem de ter a si próprio e própria no outro patamar primeiro porque as pessoas entre o original e a cópia vão preferir o original e depois porque se o jornal deixar de fazer aquilo que é suposto que faça e servir aquilo que deve servir esse espaço fica vazio a sociedade fica a perder portanto quando tu há pouco falavas do papel importante que o jornalismo tem que continuar a desempenhar e o pilar que constitui eu concordo em absoluto contigo o drama é que quem decide não concorda contigo nem comigo olha para a empresa como se fosse indistinto o setor em que eu perdo e aplica lógicas de produtividade que têm que ser estranhas ao jornalismo porque não são realidades compatíveis nós não consumimos o jovem conservador de direita para aprender sobre as implicações de uma política orçamental da União Europeia nós vamos a sítios em função de utilidades ou necessidades que eles nos permitem satisfazer e que se quem dirige um jornal contrata pessoas e oferece condições de trabalho que não são diferentes de alguém que apenas se limita a reproduzir o modelo de assim de assim olhando para a população como entidade abstrata que as necessidades não tentam compreender em profundidade limitando-se a oferecer o último eco de outra coisa qualquer com uma superficialidade que é confrangedora para não dizer pior nós estamos a contribuir consciente e ativamente para empobrecer não apenas a população mas o regime que ela constitui e nós sabemos muito bem do passado o que é que cidadanias desinformadas produzem portanto é não é apenas um ato de responsabilidade é um ato de soberba histórica é pensar está bem mas os outros fizeram isto mal e eu sei como fazer isto bem portanto não há risco espera há razões pelas quais nós não pomos crianças a conduzir automóveis em autoestradas nós temos regras para alguma coisa nós criamos regras em função daquilo que achamos correu mal ou para prever que corra mal e é espantoso para mim como com coisas sérias nós não é difícil para mim falar sobre algumas destas coisas porque puxa simultaneamente a minha parte duas facetas que não são que não lidam bem com a irresponsabilidade o lado do cidadão que exige aos seus pares o seu melhor e o lado do académico demasiado capacitado para dissecar e ver para o lado as cortinas de fome das argumentações usadas neste campo e às vezes eu tenho alguma dificuldade em participar destes debates não porque não tenho o que dizer mas porque não vou gostar de dizê-lo o entendimento original da palavra informação que a civilização romana tinha quando pensou as necessidades que tinha de civilizar os povos que conquistava ou seja como é que se romanizaram essas populações para desarmar potenciais conflitos que resultassem da ocupação ela própria do seu território pelo Império Romano e o ensino romano que difere por exemplo do grego muito a esse nível estou a falar da Antiguidade Clássica diferia muito em dois aspectos primeiro porque era pensado para ser muito mais massificado do que o grego originalmente era parte da metáfora pedagógica da Antiguidade Clássica grega era uma relação de muito maior continuidade no tempo de muito maior profundidade mantida com um número muito menor de educandos e educandas ora a civilização romana tinha um desafio que era completamente diferente ou seja a quantidade de pessoas que era importante que fossem expostas ao processo educativo era muito maior e daí a necessidade de informar nesse duplo sentido de levar conhecimento mas de encontrar uma forma um processo que permitisse o acesso a esse conhecimento a quantidades maiores de pessoas em simultâneo hoje nós estamos a investir na forma na embalagem e não no conhecimento porque achamos que o importante é alcançar as pessoas onde elas estão usando os suportes mais sofisticados que temos mas quase como se o alcance e se o benefício resultante a sofisticação deixassem de ser meios para os fins e passassem a ser os fins a eles próprios o que é importante é alcançar o que é que se diz depois do alcance isso um departamento de marketing depois diz-nos ora este problema em si também não é necessariamente novo ok não é novo primeiro porque as audiências nunca eram generalizadas em absoluto mesmo quando falamos no meio de comunicação de massa o conceito de massa é muito questionável porque significa fazer a tábua rasa de tudo o que distingue as pessoas para facilitar a equação que é em vez de ser esta pessoa com esta história e esta pessoa com esta história vamos dizer vocês que estão neste momento todos nesta mesma cidade ou neste mesmo bairro e que vão ser expostas e expostas à mesma coisa vão ser tratados por igual a janeira quando falamos do que é colocar conhecimento à disposição eu começo por perguntar às pessoas com quem tem conversas sobre estes assuntos a frequência com que encontram referência a estas duas palavras dados e conhecimento quantas vezes ouviram falar de formação em análise de conhecimento e quantas em análise de dados quantas vezes é que ouviram falar até do ponto de vista instrumental de software de análise de dados de conhecimento a própria frequência com que usamos certas palavras nos diz muito sobre o que é que está a ser mais valorizado no nosso tempo e o que é mais impressionante é que a própria academia está a fazer um serviço miserável a este nível porque está a centrar-se no que é se quiseres o quanta ou o átomo e a perder de vista onde é que é o estáio ou o que é que compõe enquanto nós queremos chamar a atenção para um suposto aspecto mais neutral dos dados estamos a perder completamente de vista o propósito para os quais os dados são recolhidos de início desde logo e para que é que devem ser tratados no sentido de que é que devem dar origem interessa ou devia interessar muito menos a ideia do dado do que deveria interessar muito mais a ideia do como é que isto se transforma num instrumento de intervenção sobre a realidade das pessoas que eles servem analisar dados não é difícil porque eles não têm significado o significado só pode ser dado pelas pessoas pelas comunidades por isso é que é fácil um programa fazer a análise de dados ele é relativamente estúpido e não é pensado para ser inteligente desse ponto de vista por outro lado a recolha dos dados ela própria é um processo que é mecânico e que é sofisticado na sua extensão muito mais do que é na sua profundidade não é por o caso métodos quantitativos sempre foram soluções mais diretas mais práticas porque mais simples do que métodos qualitativos de análise de alguma coisa e uma das grandes tragédias contemporâneas é que nós estamos a sacrificar uma coisa para a outra assumindo que elas são intermutáveis de que nós conhecemos através dos dados os dados nem sequer foram pensados na sua recolha para gerar algum desse tipo de conhecimento que nós precisamos hoje não está na sua natureza a servir para isso nem os métodos e a natureza ideológica como foram desenvolvidos na sua origem foram pensados por isso é uma coisa muito curiosa certas conversas que eu tenho quando falo sobre métodos tocam no aspecto ideológico da fundação de um determinado método que é uma coisa na qual não apenas muito poucas pessoas reparam mas que até gera estranheza falar disso porque nós pensamos em métodos pensamos em bisturias que tornam irrelevante o contexto da sua emergência ou fundação ou as pessoas envolvidas não nada mais errado nós desenvolvemos um método porque a sua criação ou a utilidade já obedecem a uma intenção nós já temos que ver uma determinada maneira para achar que um método permite conhecer dela alguma coisa eu tenho que desvalorizar as distinções entre seres humanos para subscrever a ideia de que um método quantitativo me permite conhecê-los eu tenho que dizer que a profundidade da experiência de cada indivíduo que é esta pode sem sacrifício ser reduzida a isto para poder aumentar o número de indivíduos que fossem inter ao processo portanto um método é ideológico por definição obedece uma determinada forma de ver os outros e nós não pensamos o suficiente sobre isto como continuamos a associar a métodos essa ideia de neutralidade epistemológica achamos que os métodos apareceram como se fosse a bolacha que a fada madrinha deixou em troca do dente em vez de pensarmos se calhar estão mais próximas das tábuas que o Moisés supostamente trouxe quando desceu da serra não que chegaram aqui por acaso chegaram pela mão de alguém que viam uma determinada forma a ciência é ideológica ela própria e nós nunca nos lembramos disto portanto quando fazemos escolhas de um método já estamos a aceitar reduzir a forma como olhamos para o mundo num certo sentido obviamente que depois de aceitar esse pecado original aquilo que podemos fazer com o resultado desse olhar não é infinito está limitado por demissão ao olhar que esteve na base da definição do método é o próprio ora recolhemos dados há jornalismo que pode ser de dados ainda é jornalismo análise de dados é o que? e eu não vou responder a esta pergunta vou deixar a pergunta no ar não porque não tenha material para responder mas porque acho que é mais uma daquelas áreas nas quais nós entrámos com imenso entusiasmo e fascínio e forçámos a aplicação de algumas ideias a um campo onde elas necessariamente não eram bem-vindas já tínhamos as atas romanas certo? eram panfletos de divulgação de factos objetivos de factos de produção considerada objetiva vai ser mais correto aquilo que hoje passa por jornalismo de dados é jornalismo é pensado para capacitar está em linha com necessidades identificadas das comunidades que é pensado para servir são debates que eu gosto de ter não porque considero que vamos encontrar uma resposta consensual no processo mas porque acho que o processo de discussão é o próprio é rico é enriquecedor que nos obriga a pôr em casa alguns dos entendimentos que damos algumas das palavras que estamos a usar e muitas vezes usamos automaticamente sem pensar bem na raiz que elas têm a ideia a citação que tu fazias da pessoa entrevistada a questão da educação o ensino superior não faz milagres não existe para servir esse propósito é eu próprio demasiadas vezes refém de percursos educativos muito mais longos e numa altura onde a intervenção que permitisse comatar as lacunas desse processo mais longo tem poucas probabilidades de sucesso porque enquanto ensino que se baseia como a civilização ela toda se baseia em utilização capacitada e informada de conhecimento acumulado ele parte da existência prévia de conhecimento e muitas vezes o que se percebe no ensino superior é que essa presunção de existência de conhecimento não se justifica em que temos conversas em salas de aula que partem da ideia de que se conhecem determinados factos que se conhece a importância histórica deles e esse conhecimento não está lá de todo eu já nem digo no plano puramente formal da expressão escrita onde muitas vezes o cenário é longe de ser simpático está longe de ser simpático é o domínio de profundidade de temas a formação académica ela própria não pode ser apenas entendida no plano estritamente profissional porque nós não estamos apenas a formar profissionais estamos a formar pessoas que têm uma profissão que podem ter uma profissão mas é a pessoa a ter a profissão não é a profissão a ter a pessoa assim como a redação é feita de pessoas que sabem fazer coisas bem eu não 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 formo na área do jornalismo portanto o limite em que posso fazer certas afirmações é um limite humilde ok as áreas em que eu dou formação são o limite que são complementares à do jornalismo beneficiam de conhecimentos gerados pela área profissional e pela área científica do jornalismo mas eu não posso pronunciar-me sobre alunas e alunos em concreto esses cursos porque não leciono neles tenho contacto com pessoas que frequentam tenho contacto com pessoas que lecionam e só posso falar através delas o retrato que me dão não é famoso porque falar sobre realidades concretas humanas requer nós termos conhecimento prévio sobre essas realidades e demasiadas vezes quem vai escrever sobre faz a mínima ideia daquilo de que está a falar a recolha superficial dos fatos é uma coisa relativamente simples de fazer um agregador consegue fazer isso e buscar fatos ou outras fontes agora se nós deixamos substituir o jornalismo apenas por fatos sem contexto por fatos sem enquadramento por fatos sem uma explicação devida sobre qual é a história prévia deste contexto e porque é que estes fatos ajudam a olhar para esse contexto de uma forma diferente para melhor para qualificada essas empresas vão desaparecer porque não requerem componente humana a recolha própria se for meramente factual se for meramente superficial se for meramente quantitativa não requer a gente humana o jornalismo sim porque tem que ser praticado por pessoas que mesmo aprendendo fazendo tem que ter não apenas conhecimento prévio que seja um bom alicerce que seja um terreno já suficientemente bem preparado para usar uma metáfora mais agrícola para que a semente seja posta lá em vez de pensarmos que o terreno é irrelevante que é aquilo que fazemos quando olhamos só para os meios isto poetizando um bocadinho a coisa é um bocadinho como pensar que o jornalismo é bom porque os meios são bons como quem pensa que se a semente for de exceção se a pusermos em pedra ela germina também não é assim que se pensa isto e a educação não pode partir de falhas ou de lacunas tem que partir do reconhecimento e da comatação delas sou pena de o ensino superior se tornar também uma mera prestação de serviços e quem tirou a partir tirou e pronto e se continuamos a pensar assim se calhar vamos ter pessoas que têm umas ideias sobre o que é cirurgia cardiotorácica porque viram medos e de vídias porque os seus trabalhos na universidade foram avaliados por pessoas que também elas tinham umas ideias porque viram os vídias e pronto e ninguém vai gostar de viver nesse mundo muitas vezes parte do exercício da minha profissão é levado para o lado que é o mero cumprimento de um currículo há uma parte que é do exercício profissional estrito de há conhecimentos que é preciso que eu transmita que é necessário que sejam adquiridos para as pessoas que a eles esses conhecimentos são expostos e depois há uma parte que eu tento ter que é de contato humano de quem conhece e viu para quem talvez não tenha conhecido ou visto que é dizer a posse deste conhecimento a utilidade pode gerar não se esbrota em um exercício puro de uma profissão porque se vocês não conseguirem pensar a comunicação como um encontro de vontades que parte de partilha de espaços em comum de memórias coletivas de compreensão do que é estar ser ou viver num determinado tempo num determinado sítio exposto a determinadas desigualdades postos desiguais de conhecimento de acesso a meios etc o exercício das profissões de comunicação torna-se um monó vamos ter pessoas que dizem e que acham que dizem bem mas que não estão a procurar conversar com estão apenas a dizer e o jornalismo que apenas diga e não ouça não é jornalismo é curioso mais uma vez e eu já disse isto algumas vezes nesta conversa a importância das palavras e sua raiz biológica quando nós olhamos para seres humanos e o primeiro critério de avaliação se é que tal faz sequer sentido é reduzi-los à condição de produtores nós já estamos precisamente a dizer que o aspecto mais importante do mérito até da justificação da existência da vida humana se reduz à capacidade de acrescentar e acrescentar no sentido mecânico é não havia intervém pessoal como se esta fosse a única forma de pensar o contributo à humanidade e como se esse contributo tivesse necessariamente que passar por um instrumento técnico nenhuma destas é verdadeira mais mesmo que se subscreva à ideia de que estamos durante ou a atravessar uma revolução desse ponto de vista não apenas não é a primeira como não se deve aplicar à leitura desta memória seletiva quanto àquilo que se fez e disse nas anteriores por exemplo existiu um movimento de recusa da revolução industrial liderado por uma figura que depois agora não há consenso se foi real se foi mítica de um homem chamado Ned Lad cujo apelido passou a ser inclusivamente usado para qualificar as pessoas que resistem a uma revolução dessa natureza e esse movimento tinha por base precisamente a ideia de que se estas máquinas passarem a ser usadas os nossos empregos a nossa atividade ou até a valorização que fazemos nós próprios e próprios enquanto produtoras ou produtores tenderá a desaparecer só em parte é que isso se confirmou se pensarmos a confirmação desse facto em termos do exercício literal da função desempenhada por uma pessoa exatamente como ela o era se nós pensarmos por exemplo que em vez de precisarmos de uma pessoa com uma enxada a escavar uma determinada área passámos a poder fazê-la com uma máquina se em vez de precisarmos das mãos humanas para tricotar um determinado padrão usando um determinado material um determinado fio uma determinada fio e grana coisas assim é verdade que isso tendeu a desaparecer mas aconteceram duas coisas que nós ainda hoje não estamos a valorizar devidamente nem o conhecimento informado que essas pessoas acumularam ao longo do exercício dessas profissões perdeu valor ou desapareceu como em alguns casos o que aconteceu foi que até passámos a dar mais valor inclusive comercial a trabalho feito dessa maneira porque nos apercebemos que aquela substituição que nós receávamos não era literal que um tapete feito por uma máquina não tem da nossa parte como reconhecimento de valor ou de mérito o mesmo que um tapete de arraiales feito à mão nós estamos aliás numa fase muito engraçada de revalorização do trabalho manual consideramos que vale a pena pagar dezenas de euros por um prato com uma quantidade ridícula confeccionada por uma ou uma chefe quando podemos pagar um euro para um cheeseburger igual a milhões de cheeseburgers já feitos e a fazer no futuro portanto o desaparecimento potencial de conhecimento especializado não se confirmou nem no passado nem eu acredito que vá confirmar-se neste momento ou nas próximas décadas o conhecimento em si não perde o valor é o próprio o valor que tem transforma-se acompanhando daquilo que as pessoas também transformam de si mesmas a educação pode ela ser praticada por máquinas a minha pergunta é ainda será a educação não está o exercício de uma profissão ancorado à natureza da pessoa que a pratica podemos chamar a uma máquina o lavrador podemos chamar a um robô a um android professor não estiveram sempre essas categorias associadas para lá da profissão ela própria às características da pessoa e à forma como ela estabelecia vínculos com quem dialogava a educação ela própria só sai a perder o exercício de uma profissão só sai a perder se nós colocarmos de parte aquilo que de um humano sempre existiu nelas as experiências de maior profundidade aquelas que deixam verdadeiramente marcas no nosso percurso educativo são simultaneamente pelas ideias a que tivemos acesso que o android cumpriria mas também decorreram da forma do tom das palavras da humanidade das histórias que aquela pessoa em concreto naquela etapa da nossa vida foi capaz de nos trazer daí que muitas vezes pessoas que foram absolutamente transparentes no exercício da profissão são aquelas de cujos nomes nem sequer nos lembramos nós tivemos professoras e professores nem das cargas quanto mais dos nomes agora aquelas e aqueles que fizeram do exercício da profissão o exercício de humanidade essas deixam marca essa forma de exercer a profissão computador ou máquina algum vai conseguir substituir porque aquilo que faz é de uma natureza diferente para ser feito por uma gente diferente também eu esse é também um dos elogios que eu faço às pessoas que me dão uma generosidade de atenção numa aula é se fosse para vos dar apenas acesso a conhecimento há tutoriais no youtube que o fazem o conhecimento só tem valor para vocês quando deixa de ser mera informação quando eu explico pelas minhas palavras pela pessoa que eu sou porque é que é importante que vocês conheçam isto porque é que vai ser decisivo para da próxima vez que vocês escreverem uma peça para alguém lembrarem-se eu tive no meu percurso educativo aquele gajo chato como tudo que dizia olha se calhar pensar um bocadinho na pessoa que estava lá ajuda não é por acaso que mesmo tornando-se crescentemente sofisticadas do ponto de vista técnico as estações de rádio em algumas salas nós pomos imagens estereotipadas do que nós pensamos ser o perfil de quem nos ouve para nos recordar que nós não estamos a falar para a onda de rádio estamos a falar para pessoas reais do outro lado e que sempre que nos esquecemos desse componente humano a comunicação ou fica mais pobre ou perde o seu sentido porque já não é a ação de encontrar território em comum é apenas transmissão pode ser reduzida a um modelo matemático há um canal e há um código perfeitamente de acordo já não é absurdo recordo-lhes sempre que tirando a pena de morte a sanção mais pesada que nós conseguimos inventar é a privação de contato é o isolamento e que não é por acaso que se enlouquece muitas vezes quando se está em isolamento é porque nós não vivemos só em função do que pensamos que somos vivemos muito em função daquilo que vemos nós nos outros e nos outros a nosso respeito muito mais do que nos apercebemos não apenas a nossa autoestima mas a nossa sanidade depende de reflexos ok e isso não perde a unidade quando estamos a falar de profissões nós podemos é estar num tempo em que somos de tal forma afogadas e afogados em discursos de elogio aos meios enquanto técnicas enquanto extensões de nós que é difícil pelo meio desse ruído todo conseguir perceber não apenas o que não mudou mas aquilo que felizmente não tendo mudado continua a ser decisivo nas nossas relações que é nós não queremos estar sozinhos no mundo mesmo quando estamos a trabalhar o nosso sucesso depende de reconhecimento de outra é preciso satisfazer alguém para continuarmos a terem perigo e essa satisfação não vem da qualidade técnica dos nossos meios vem da qualidade da ligação que estabelecemos com essas pessoas porque se nós não parecermos humanos essas pessoas não parecermos ter alguma coisa ou oferecermos que elas queiram por afinidade por semelhança elas vão procurar isso no teu sítio qualquer a razão pela qual uma selfie pode ser tão popular não tem que ver com a qualidade do filtro fotográfico não tem que ver com o preço do telemóvel ou com o quão impressionante é para outra pessoa que nós tenhamos conforto material na vida suficiente para gastar centenas de euros nele é eu estou a codificar uma mensagem visual que tem eco que alguém quer ver porque partilha comigo a ideia de que aquilo tem piada tem interesse de que aquela representação toca qualquer coisa que a pessoa já conhece e a ativa nela algo que a diverte que a conforta nós temos telemóveis agora já não são telemóveis já são smartphones que é muito mais giro à inglesa temos acho que a última que vi já tinha 5 câmaras instaladas temos 5G praticamente temos computadores com uma quantidade de processamento absolutamente ridículo por comparação com aquela com a qual conseguimos pôr pessoas na rua e no entanto quando temos absoluta necessidade de alguém seja para trazer informação valiosa seja para nos oferecer aquilo que nos falta nada substitui o toque nada substitui com a presença sentir o calor da mão de alguém a modulação da voz o abraço a sensação de que não somos diferentes mesmo que nos sintamos diferentes para pior nada do que diz respeito a profissões ou tecnologias de comunicação prescindirá alguma vez para poder manter-se como comunicação dessa vertente humana e quando falo com alunas e alunos quer dentro das salas de aula quer fora delas o elogio que eu faço é também esse é se alguma vez vos parecer que vocês são mais ou menos talentosas ou talentosos em função do preço do vosso equipamento em função da complexidade ou simplicidade do código do software que se utiliza vocês perderam completamente a noção do que é comunicar antes de tudo mais antes de qualquer recurso antes de qualquer canal se vocês não conseguem alcançar a pessoa por serem tão humanos como ela aquilo que estão a fazer pode ser uma profissão mas não é em comunicação aquilo que estão a transmitir pode ser informação mas não é conhecimento pode ser dados mas não é algo que transforma a vida da outra pessoa porque isso só outras pessoas conseguem fazer para bem para mal diga-se de passagem eu peço desculpa por isto já estar a aparecer um bocadinho uma espécie de sessão de coaching ou de incentivo à autoestima alheia mas estas são as minhas convicções profissionais e cívicas são ninguém se salva sem ser pelo contacto humano ninguém cresce ninguém se desenvolve sem ser pelo contacto humano e as tecnologias que forem pensadas para ser até coisa que não extensões dessas nossas capacidades são objetos inanimados não servem aquilo que é suposto servir portanto não há para mim profissão em comunicação que não seja antes tudo mais pensada em função se quiseres da partilha da lógica profundamente solidária com o trem que que a formação ela própria em comunicação pode ser uma cebola com aqueles padrões europeus dimensão perinte e não sei o que mas todas as cebolas descascadas têm um centro que é igual que é isto se não for acerca de contato humano não funciona e eu explico vocês podem ter um mec de última geração e serem absolutamente cretinos do ponto de vista profissional e podem ser a pessoa mais capaz do universo com papel e maconeta porque é acerca da história e é acerca do que vocês são através dela e é acerca do que a outra pessoa vê de si própria na história que vocês pensaram porque foi pensada em função do ser humano que está do lado a do lado com todas as desigualdades que nos caracterizam com todas as faltas de acesso com toda a seletividade com toda a falta de conhecimento prévio isto é um bocadinho como isto é um barco e se nós deixamos de remar porque achamos que nos pôr o esforço se calhar vamos ficar no mesmo sítio porque as outras pessoas vão fazer exatamente o mesmo e ninguém é só agora na era do empreendedorismo na era do beat do byte do algoritmo não é muito popular recordar estas coisas que são absolutamente fundamentais para mim mas tenho um conforto curioso que é mesmo sem ter começado a exercer esta profissão com este tipo de ética ou com este tipo de objetivo último tenho o tenho o prazer tenho a honra e tenho a generosidade de ter as alunas e alunos que anos mais tarde falam comigo e que se lembram da importância que isso teve ter agora para lá do meu carreiro e faz polim eu percebo porque é que na altura talvez fosse demasiado jovem distraído animado quer que fosse para reparar nisso mas que há coisas que estão antes mas se calhar o professor ajudou-me mais do que pensava ter-me falado delas e eu aí fico totalmente satisfeito porque na minha escala muito reduzida no grande esquema histórico das coisas consegui transmitir a alguma medida aquilo que em tempos também foi importante para mim pessoas que eu também respeitava e admirava e não são muitas acho que há muito ruído também da parte de quem fala sobre isto falar muito não significa acertar mas na era do quantitativismo parece ser mais útil a frequência com que se diz do que a profundidade do que é dito e esse nível acho que as instituições de educação e assim também têm que refletir muito sobre porque é que existem sequer se se reduzirem instituições de satisfação das necessidades formativas de empresas para isso as empresas têm os seus próprios recursos e não capa-se às universidades e politécnicos fazerem esse papel o ensino tem que ser considerado superior para alguma razão senão tínhamos uma palavra diferente enquanto puder eu quero fazer parte dos poucos que ainda ainda se lembram para que é que isto começou era para eu levar para se quiseres até para olhar para cada pessoa à minha frente e pensar o que é que eu posso fazer por ti que te torna melhor nos termos em que tu gostavas de ser melhor como é que eu faço com que tu chegas lá nos teus termos com acesso que mesmo sendo semelhante dado a colegas também é específico para ti como é que eu tenho que falar disto para ser útil a ti e ao teu plano como é que eu te explico o quão importante podes ser no teu plano mas também para toda a gente à tua volta como é que eu te ajudo a chegar lá mais do que fazer de ti alguma coisa é como é que eu sou parte da tua solução como é que eu faço que tu sejas importante no futuro na tua vida e nas outras este conhecimento ajuda mas não basta expor a ele não são apenas dados que qualquer pessoa depois usa de forma indistinta a comunicação tem que ser capaz também de começar na sala de aula desse ponto de vista ter em conta as necessidades de quem vem o esforço de adaptação de quem está o usufruto máximo possível do que há para partilhar para ver se começamos a ser mais numerosas e numerosas aqueles e aquelas que recordam acerca do que é que isto ia continuar a ser se não somos crianças quem as luzes brilhando convencem de que aquilo é a coisa mais super espetacular da história temos que pensar as nossas profissões e as nossas vidas não apenas como a noite de Natal em que se abrem os presentes mas como os dias seguintes acho que às vezes estamos demasiado presos num loop da abertura da embalagem do presente e os olhos brilham e a nossa atenção está toda ali e desapareceu toda à nossa volta temos que passar a ser as pessoas que descobrem no dia seguinte o que é que se faz com e há hoje daquilo que eu sou em que é que aquele brinquedo me ajuda a ser melhor é que se faz 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 E aí